Como vocês puderam reparar, a nossa vinheta de entrada de programa é nova. Todo ano a gente renova a vinheta pra trazer um conceito pra vocês do que é tendência, do que as mulheres vão gostar de usar, não é? E uma das tendências, uma das peças que eu estou usando são a bolsa e o sapato do Pedro Toaígo Atelier. São lançamentos já de outono e inverno e que eu usei na abertura do programa e que são maravilhosas, gente. Olhem o que é esta sandália. Esta sandália, ela além de linda, ela é extremamente confortável. Primeiro porque o piton, ele é muito molinho, não é? Ela é forrada toda em pelica, o salto é um salto bloco também que traz um conforto maior no pé. E é o lançamento com a cor que vem pro inverno, que é o vermelho. O vermelho vai reinar absoluto no inverno, em todas as suas nuances. E eu confesso pra vocês assim que eu tô apaixonada por ela. Esta sandália aqui, ela pode ser usada com meia também e você pode fazer ela na cor que você quiser. É só encomendar pro Pedro. E aqui, ó, a bolsa que eu usei na abertura, nesse verde profundo, que eu não sei exatamente qual é a nomenclatura que o Pedro dá pra ela, mas ela é uma bolsa muito prática, ela tem o tamanho ideal. Ela pode ser usada na mão, no ombro, ou atravessada, ou então assim, ó, gente. As pessoas usam muito, de uma forma mais alinhada, a gente tira essa alça comprida e usa ela como uma clutch. Eu adoro, pra mim, o tamanho ideal de bolsa é esse aqui, porque cabe tudo que eu preciso, não é? E a gente pode usar ela de várias formas. Então, esses aqui são apenas alguns dos lançamentos do Pedro Toigo, que, claro, eu já tenho, claro, eu já fiz a vinheta com eles e que, com certeza, vocês vão amar. Qualquer uma dessas peças pode sair da cor que você quiser, tá? E no tamanho que você quiser. O Pedro Toigo Ateliê tem loja na Doutor Timóteo, no endereço que você está vendo aqui embaixo. Então, vai lá, faz uma visitinha pra ele, ou se não puder ir, entra em contato com o telefone.